Galera, hoje eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês pra mostrar uma coisa até boba, né? Eu acho uma coisa muito simples Meio até boba, mas tem muita gente que não sabe como fazer... Como ativar essa função, entendeu? Tô aqui com o controle Bluetooth dessezinho de... Os TV Box, você põe em TV Box, dá pra pôr em notebook É um controle... Tá vendo? Aqui tem o Bluetooth dele que você tira esse adaptador Põe no seu TV Box, no seu notebook e você consegue controlar sem fio O que eu vou mostrar pra vocês é muito simples Tá ligando ele aqui TV Box, tem gente que não sabe trocar a cor do teclado Ele vem com esse teclado no padrão vermelho E às vezes a pessoa compra e não sabe como modificar essa... Tá modificando essa cor É fácil demais Você peça esse botão aqui, ó... Pressiona esse botão FN aqui embaixo, tá menor Vou mostrar os dois juntos Tem que ser dois botões juntos Só mostrando qual botão é Botão FN Você vem aqui no F2 Pronto, você conseguiu trocar A cor do seu teclado Quer trocar pra uma outra cor que ele tem o azul também FN F2 Azul FN F2 Desliga, aqui você não fica com nada, ó Você chega numa função que você não fica com luz alguma Quer voltar? Pressiona o FN aqui embaixo Mais o F2 Vermelho FN F2 Verde Eu gosto muito da verde Minha cor favorita é a verde FN F2 Azul FN F2 Verado Agora vou deixar na cor que eu gosto FN F2 Certo, galera? Tá aí, trocando a cor do... Do... Desse teclado Bluetooth Tenho certeza que muita gente não sabe como faz, entendeu? É simples, mas muita gente não sabe Muito legalzinho esse tecladinho Eu uso ele bastante Certo? Vou tá aqui desligando E valeu Inscreve aí no canal Dá um joinha Pra... Pra gente poder tá fazendo mais vídeos assim Valeu!